Dia de tensão na Tijuca com confrontos entre moradores do Morro do Borel e a polícia, que chegou a usar gás lacrimogênio. Um protesto bloqueou uma rua importante do bairro na zona norte do Rio de Janeiro. A manifestação foi desencadeada pela morte de um rapaz quando esperava um ônibus para a escola. O estudante foi atingido no peito por uma bala perdida. Tem milícia dentro do morro. Por que os policiais não vão combater esses crimes safados? Por que? E quer combater o menino que estava no ponto do ônibus. Ontem teve a operação no morro. Ele levaram dois presos, mataram dois. Acho que haveria necessidade de ele voltar hoje para fazer outra operação, para deixar mais uma vítima. Hoje tem enterro de dois, amanhã vai ter enterro de mais um. Até quando vai ser isso? Eles vêm atirando para tudo quanto é lado, eles batem na cara do morador, eles fazem tudo com a gente como se fôssemos lixo. A polícia civil confirmou que investiga as circunstâncias da morte do rapaz, que tinha 18 anos.